Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego E salvo na salada Tomei coragem, comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego E salvo na salada Eu te pego, ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal